Clicar Semi Novos está de volta aqui na Opus Veículos em Campinas, que fica na rua Domício Pacheco e Silva, bem fácil a localização que você está vendo aí. E de cara, olha o que você encontra, um Corsa Max 2008, esse Corsa é 1.4, para você que está vendo Clicar Semi Novos, a Opus faz por R$ 18,490. É isso aí, agora quer um carro para trabalhar? Estrada, Estrada Trek em 2007, cabine estendida por R$ 18,490, também só para cliente Clicar Semi Novos. E tem mais, Gol 2013, sem nada de entrada, não tem entrada, não vai dar nada de entrada e 48 parcelinhas de R$ 5,99. A Opus Veículos fica na rua Domício Pacheco e Silva, número 1136 em Campinas, o telefone 2515 1177, opusveículoscampinas.com.br. E aí